Fala galera, beleza? Galera, hoje eu vou aqui falar pra vocês uma das últimas oportunidades de você aproveitar as compras do Aliexpress e importar sem taxa, não só do Aliexpress como de outros marketplaces. Então eu digo pra vocês, é uma melhor oportunidade até o dia 26 pra você comprar no Aliexpress sem a taxa, a nova taxa. A oportunidade que você tem aí de aproveitar a promoção do Aliexpress, última chance, que está lá já no aplicativo mostrando, está passando na tela pra vocês aí, última chance de você aproveitar que é até o dia 26 agora, pra você importar sem taxa, porque a partir do dia 27 você já vai ser taxado. Então galera, o que eu falo pra vocês, segue nas redes sociais aí o grupo de promoções que está aí na descrição também, pra você acompanhar aí as promoções também, os produtos aí que eu vou postar pra vocês e também ajudar o canal. E a gente só tem até o dia 26 pra importar aí sem a nova taxa, né, que é mais 20% aí no preço de importação. E hoje eu vou falar pra vocês o que? Pra você não correr risco de ser taxado duas vezes. Se você comprar, porque o Aliexpress colocou esse comunicado aí, pra vocês não ser taxado duas vezes a partir do dia 27. Por que isso Wesley? Ó, como todo mundo sabe, vai começar aí a taxa dia 1º. E se os produtos, como os produtos passam de 3 a 4 dias, ou 5 dias pra chegar no Brasil, e se chegar sem a nova taxa, vai ser taxado novamente, como o próprio governo foi dito aí pelo próprio governo, pela Receita Federal, que ia ser taxado novamente com os 20%, tipo, já tinha o ICMS, ia colocar os 20%. Aí você comprou antes, mesmo assim ia ser taxado de novo a partir do dia 1º. Então você ia correr risco de ser taxado duas vezes. E o que eu recomendo pra você, compra até agora, dia 26, que aí vai ser enviado, vai chegar no Brasil com ICMS, não vai estar valendo a taxa, e não vai ser taxado duas vezes, só com a taxa de ICMS. Mas depois do dia 27, o Aliexpress já vai começar a cobrar aí essa nova taxa de 20%. Então eu recomendo a vocês que ainda queira comprar um produto, compre agora. Eu mesmo já peguei aí vários produtos, e agora eu vou pegar alguns ainda, antes de começar essa nova taxa, né? Porque eu não quero pagar mais caro nele, né? 20% a mais é muito dinheiro. Então, a gente já tá dando mais 20%, e mais 20% é metade do valor do produto. E eu não quero pagar mais que isso, então já vou aproveitar e pegar o meu. Vou deixar o link na descrição aí pra vocês acompanharem. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo aí pra galera, que importa, né, o que quer comprar ainda, alguma coisa, pra não perder essa oportunidade. Lembrando, vai lá no Instagram, que eu tô postando várias coisas legais. É o WesleyOliveira1B, né? Arroba o WesleyOliveira1B. Então eu tô postando várias coisas legais lá pra você também. E tamo junto. Fui!